Não Estou Compreendendo Entre Os Olhos Que Não Sou Mais Eu Beijo A Flor Mas Dentro Do Coração Te Levarei Por Onde Eu For E Não Sei O Que Farei Se Um Dia Me Abandonar Eu Morrerei De Dor Do Nosso Doce Passado Eu Fico Só Recordando Não Consigo Acreditar Que Hoje Está Me Desprezando Como Pode Se Desfazer Um Amor De Tantos Anos Mesmo Assim Não Me Afastarei Ficarei Sem Me Implorando E Somente Serei Feliz Quando Seus Lábios Pronunciarem Dizendo Assim Te Amo Amor . Legenda por Sônia Ruberti